E agora, nós vamos falar de beleza? Eu aposto que você já ouviu falar em food truck, não é mesmo? E você, por um acaso, já ouviu falar em algum beauty truck? Pois é, nós vamos apresentar pra você a Divan. A van que se tornou um salão de beleza sobre quatro rodas. Vamos receber aqui a Andrea Santos, que é hairstylist. Andrea, já está... Oi, Andrea! Tudo bem? Boa tarde! Tudo bem? Seja bem-vinda! Oi, Andrea! Obrigada! Eu acho, pelo que eu estou vendo aí, a Andrea já está no truck? Sim, sim! Que legal, Andrea! Já estou aqui dentro do salão. Ai, que linda! Andrea, conta pra gente, de onde surgiu essa ideia? A pandemia, né? A pandemia faz isso com a gente. Nesse período de pandemia, eu comecei a atender as clientes. Eu trabalhava num salão e comecei a atender as clientes dentro da casa delas. Mas sem conforto, né? Lavando com a mangueira do jardim. E isso me incomodava muito. Então, eu pedi pro meu marido, pra gente criar alguma coisa. Eu falei, como que eu vou trazer o conforto pro meu cliente? De uma maneira, dentro da casa do... Um conforto dentro da casa do cliente. E foi aí que surgiu a ideia. Eu pensei, talvez se eu montasse um salão dentro de uma van, eu conseguiria isso. Com lavatório, cadeira. E aí, eu comecei a correr atrás disso. Eu procurei uma empresa. E essa empresa, ela faz motorhome. E eles aceitaram o desafio. É uma empresa de Santa Branca, que é próxima daqui. Então, eu fui lá direto. E eles aceitaram esse desafio. E fizeram a Divan e o Distrat. Nós estamos vendo as imagens aqui, Andréia. Eu quero ir, Andréia. Andréia, conta pra mim. Existe uma cidade que é mais procurada pelos serviços do Beauty Truck? Então, por incrível que pareça, né? Eu tô em Paulínia. Mas, eu tô recebendo mensagens do Brasil inteiro pedindo a Divan. E, pra mim, é surpresa, né? Mas, eu só tô atendendo aqui na região mesmo de Paulínia. Então, assim, daqui a pouco eu vou começar a expandir pra cidades próximas. Pra casamento, pra algumas festas, assim, especiais. Eu consigo tá indo até o cliente. Nossa, que bacana, Andréia. E deixa eu te falar. Você disse que foi por conta da pandemia. E por conta da Covid-19, houve, então, uma grande procura pelos serviços de beleza. Sim, sim. As pessoas, né? Elas estão procurando não ter aglomeração. Então, o meu trabalho, o meu serviço, eu tinha pensado assim. Eu não queria abrir uma van que atendesse várias pessoas. A minha ideia não era essa. A minha ideia é atender uma família, no máximo, né? Ou, então, uma pessoa. Então, igual ontem mesmo eu saí pra poder atender, a família estava sem arrumar o cabelo. Estavam todos os cabelos grandes desde março do ano passado. Então, eu arrumei todo mundo. A mãe, a criança, o marido, né? Então, assim, as pessoas não estão saindo. Então, estão vendo uma ótima oportunidade de estar indo na casa e atender com toda a segurança. Nossa, que bacana também ter esses serviços pros homens também. Os homens também estão aderindo? Sim, pras crianças também, né? Olha, o serviço infantil. É pra família. A de van é uma van pra família. Sim. Eu paro na porta da casa e atendo quem tiver. Então, assim, quem tiver naquela família. Eu não atendo a vizinha, não. Tem que marcar um horário tudo agendado e eu consigo atender todo mundo. Andréia, você quem faz os serviços também? Coloca a mão na massa também? Sim. Sou eu que dirijo, eu é que vou até o cliente, eu é que faço os cabelos. Eu tenho uma auxiliar que me ajuda e eu tenho uma manicure também, que quando o cliente quer os dois serviços, né? O serviço de unha com cabelo, disponibiliza essa pessoa pra estar me ajudando aqui também. Mas, normalmente, sou eu e a minha auxiliar. Mas, peraí, você dirige, você quer dizer que você é pilota também? Exatamente. Gente, que demais. Que demais. Exatamente. Muito interessante. Andréia, deixa seu Instagram pra gente. Sim, é de Van Build Tracking. Que bacana. Tudo junto. Eu vou acompanhar lá, viu? Com certeza. Eu quero que você venha aqui até a Band, pra cuidar da gente. É isso aí. Tá bom, Andréia? Muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Um super beijo pra você. Até a próxima, viu? Até. Obrigada. Tchau. E aí